E aí manos da quebrada Itaquera, sim meus amigos, eu cheguei nessa porra, pra narrar mais uma partida do Coringão na Copa Liberte Suas Dores 2018, é isso mesmo que você ouviu meu irmãozinho, diretamente do Santiago Bernaleste na zona lost de São Paulo, o Coringão enfrentou aquela equipe que bate depois que você fuma um prensadinho, o Deportivo Larica, numa chuva desgraçada que tava caindo mais que o Palmeiras pra segunda divisão, O Coringão entrou em campo tipo Ayrton Senna, que pilotava melhor na chuva, e com a pelota rolando, ficou evidente que o Coringão iria passar a piroca sem dificuldades na equipe venezuelana, e como a arbitragem da Copa Libertadores, é composta apenas por filhos da puta, o time venezuelano bateu mais que um netinho de Paula, e o juiz arrombadão da porra, ladrãozão do caralho, deixou a porrada comer solta, só marcava falta quando sai a sangue, No primeiro tempo o Coringão fez uma partida razoável, e teve algumas chances pra abrir o placar, aos 20 minutos, Lionel Cleison quase marcou de fora da área, aos 25 o Podriguino chutou fraco na mão do goleiro, e aos 28 aconteceu o primeiro roubo, Balbuena, o general da zoeira foi puxado dentro da área, mas como dito anteriormente, o requisito mínimo pra você ser juiz dessa competição, é ser um filho da puta desgraçado ladrão do caralho, E depois do primeiro tempo fraco, o Coringão voltou pra segunda etapa com vontade de comer um cu venezuelano, até os 18 minutos, nós achávamos que o fim da noite terminaria em carros queimados, o que seria muito difícil, visto que a chuva tava desumana, Mas aos 19 do segundo tempo numa jogada entre Romero o garotinho desespero e o homem mais velho do universo, o homem mais velho do universo, conseguiu abrir o placar numa cabeçada foda pra caralho, puta que pariu, que momento meus amigos, Fez o gol e automaticamente já tirou uma soneca, e precisou ser acordado pelos companheiros, velho é foda, Emerson no auge dos seus 84 anos de idade, fazendo gol pelo Coringão na Libertadores, Esse dia foi louco, eu não queria me iludir, mas já estou comprando as passagens pra final do Mundial 2018, o trimundial com duas Libertadores já é uma realidade, Poucos minutos depois, Romero o garotinho desespero teve a chance de fazer o segundo, mas o desespero falou mais alto como sempre, mas não demorou muito pra sair o gol da vitória do Coringão, Podriguinho com sua visão de águia, com uma mentalidade impressionante, calculou que no cruzamento a bola bateria no pé do zagueiro burro pra caralho, e entraria no gol do time venezuelano, 2 a 0 sem cuspe e sem massagem, e o juiz filho da puta ainda deu gol contra, mesmo sabendo que toda a jogada foi pensada pelo maestro Podriguinho desde o começo, Podriguinho, nunca critiquei quem criticou essa lenda suprema, merece ser cobrado, poucas ideias, O hexa da seleção na copa só é possível com Rodriguinho, e ainda deu tempo do juiz roubar mais um pouco e deixar de marcar mais uma penalidade pro Coringão, Mas vida que segue, já sabemos que na Libertadores, a arbitragem faz de tudo pra fuder com os times brasileiros, Até porque os times da América do Sul, não tem força pra disputar, nem a merda do campeonato carioca, Então a arbitragem precisa dar aquela equilibrada, roubando pra caralho, agora o Coringão volta a campo pela Libertadores só no próximo mês, Diretamente da Argentina, contra o time que comeu o cu do Flamengo na Copa Sula Miranda do ano passado, Agora é pensar na reta final do campeonato paulista, porque domingo tem mata-mata, E os galão de gasolina tá tudo preparado, se tudo der certo e nada der errado, nenhum carro será danificado, Que Deus nos abençoe e nos proteja. Música Música